Olá, meu nome é Alberto, seja muito bem-vindo e bem-vindo ao canal Doida, Deve e Eficiente. No episódio de hoje vamos voltar no assunto que é como ficar preparado ou preparada para aprender. Só que ao invés de discorrer sobre o assunto, conversando com você, falando, eu vou usar uma ferramenta que ajuda a fazer mapas mentais, né, pra você conseguir entender um pouco, né, do tipo de desafio que você vai enfrentar quando você vai querer fazer, né, se sentir capaz de fazer alguma coisa nova. Uns dois, três dias atrás eu recebi um e-mail de uma pessoa me pedindo ajuda, né, pra se preparar melhor pro TCC, vou manter aqui o nome anônimo e tudo mais, né. Então ela queria saber um pouco melhor, né, como é que ela poderia se preparar pra o TCC dela, que ela queria fazer utilizando React, né, queria fazer utilizando Spring. E ela já tinha feito aulas na Alura, né, tinha sido aluna da KEL um tempo atrás, ou algo do gênero. E ela falou assim, será que você pode me dar dicas de livro, né, dicas de como eu posso me preparar pra conseguir escrever bem o meu TCC? E aí eu fiquei pensando, né, como é que eu poderia falar isso pra pessoa, né, então eu vim, né, de novo, tem aquela parte básica aqui, é como é que a gente se prepara pra aprender. A gente tem que saber qual é o nosso background pra entender o quão duro, né, o quão difícil vai ser aquela caminhada. Só que aí ao invés de falar apenas isso pra ela, eu tentei fazer, né, montar como se fosse ali um grafo de dependências pra ela entender, né, pra se você visualiza, de vez em quando, as dependências que são necessárias pra você matar, né, pra você realmente dominar alguma coisa, talvez fique mais fácil pra você, né, no seu próximo desafio de aprendizado, né, no seu próximo desafio pra realmente se sentir capaz de fazer alguma coisa. Então, olha só, hoje eu vou usar, é a primeira vez essa transição aqui, ó, vou sair da minha cara para essa cara aqui. E aí se você olhar aqui, eu tô aqui nesse site que chama Miro, Miro, eu não sei como é que pronuncia esse nome direito aqui, beleza? Então aqui, né, eu usei aquele lance de mapa mental pra brincar, né, sobre justamente o objetivo da pessoa. Então ela quer se sentir capaz, né, de fazer uma aplicação, uma aplicação web, utilizando React e Spring. Deixa eu aumentar aqui a fonte. Então imagina que se ela estivesse pedindo aqui, me ajuda, quer que eu pergunto quais são as coisas que ela teria que pensar, né, antes de fazer isso. Montei aqui alguns detalhes, né, então, primeira coisa que a pessoa... Ops. Primeira... Vou montar aqui, calma aí. Primeira coisa, né, que a pessoa deveria conseguir fazer aqui é... Eu tô tentando andar aqui, ó, mas eu tô aqui bugado com a ferramenta. Beleza. Então aqui, ó, primeira coisa que a pessoa deveria pensar, né, uma das primeiras coisas que ela poderia pensar era quais são as possibilidades de aplicação que eu tenho pra escrever, né, porque eu tenho pra praticar de maneira deliberada. Então aqui, tem aqui um conjunto de aplicações que ela poderia usar, né, ela poderia, por exemplo, implementar um Twitter, um Facebook, um YouTube, um UOL, um G1, um Instagram, um WhatsApp Web. Todas essas aplicações poderiam ser feitas utilizando React, independente como que ela vai fazer, né, se vai usar um Create React App, se vai fazer tudo na mão, se vai usar um Next.js ou algo do gênero. Depois disso, tem outras coisas que ela tem aqui que pensar, né. Ela tem aqui, né, o objetivo de construir o front dela, né, como que ela vai construir esse front, né, como que ela vai, né, aprender sobre React, na verdade, né, se ela quer construir o front, aqui, perdão. Que é construir o front com React. Como, né, como que ela pode aprender o React, né? Então aqui tem, ela pode usar a documentação oficial do React, ela pode fazer cursos online, ela pode, né, olhar lá um pouco da minha série do Dev, não é séria, né, a série lá do Dev Eficiente, ela pode usar os três, né, por exemplo. Mas pra aprender React, aqui eu poderia até tirar daqui, né, esse ponto daqui, poderia, na verdade, ser saindo aqui do React, né, que eu não sei usar a ferramenta direito, tá, gente. Então, né, pra aprender React, ela precisa manjar de JavaScript. Então, será que valeria a pena ela fazer a primeira versão do front dela, só com JavaScript, simulando um React da vida? Talvez isso seja uma brincadeira interessante. Só que tem um lado, né, do Spring aqui, né? Então, pra aprender, pra ela usar, né, o Spring, ela tem que dominar, né, o ecossistema do Spring que seja suficiente pra aquele desejo dela. Qual que é o ecossistema que é suficiente pro desejo dela? Ela tem que manjar do Spring MVC, mas pra manjar do Spring MVC, aqui eu poderia ter colocado as coisas mais corretamente, né? Mas pra manjar do Spring MVC, ela tem que manjar da inversão, da parte do container de injeção de dependências, aqui na inversão de controle. E ela também, né, no ano de 2020, ela provavelmente vai ter que, vai utilizar Spring Boot, porque supostamente facilita ali, né, o que ela vai fazer. E aí, na hora que ela vai tentar entender o Spring MVC, tem algumas coisas que são importantes aqui, né? Numa aplicação web, ela tem que receber parâmetro, validar parâmetro, validar de maneira customizada, ela tem que saber responder, né, em formatos diferentes, aqui ela tem que mapear erros que talvez sejam comuns de validação. Talvez, aqui eu deveria ter colocado, talvez, um Spring Security, provavelmente, né, com autenticação via token, né, por exemplo. Além disso, né, pra ela dominar o Spring MVC, ela tem que manjar de web. Então, será que valeria a pena ela fazer a primeira versão só com Servlet? Outra coisa, né? Você vai utilizar Spring, tem que dominar Java, tem que saber, né, tem que ter aqui, né, tem que saber fazer bom uso dos recursos básicos daí da linguagem e provavelmente ela também vai usar um banco de dados, então tem que saber o suficiente pra trabalhar com um banco de dados. O que que eu acho legal, né, de você desenhar isso, né, de usar esse Miro aqui, né, não sei como é que pronuncia esse nome aqui não, vou chamar de Miro, Miro, sei lá o nome. O que que é legal de você desenhar, né, ou pedir ajuda pra alguém que talvez seja um pouco mais experiente naquele momento do que você, né, pra desenhar um pouco disso. Quando você olha pra isso e quando você olha pra o número de coisas que são que você deveria, né, aqui, né, o número de coisas que compõem o universo de aprendizagem aqui pra você se sentir capaz de fazer uma aplicação React com Spring, dá um pouco da noção do nível de dificuldade que é superar esse desafio. Por que que é interessante fazer? Isso quer dizer que, ah, é muita coisa que eu não vou fazer ou você pode pensar também assim, né, ah, então quer dizer que eu tenho que primeiro aprender sobre JavaScript pra aprender sobre React pra não sei o quê? Eu tenho que primeiro dominar web, né, saber de servlet e tenho que dominar Java e tenho que uma Java do banco pra ir estudar o Spring? Não. Essa é a beleza principalmente de software, né, lembra que a gente já falou sobre esse lance aqui da sua excelência, né, do tripé da excelência. Na minha opinião, né, os pontos de excelência, né, os três pontos que são importantes, é estudo teórico, prática da liberada, e desafio do mundo real. A ordem que você vai fazer isso no mundo de software, você não é, não é uma ordem ali, né, especificada, né, você não precisa começar lendo um livro pra depois praticar de maneira da liberada e depois ter desafio no mundo real. Você pode começar com o desafio no mundo real, percebe que precisa praticar mais, pratica de maneira da liberada, só com as coisas que você conhece naquele momento, né, que você conseguiu catar do mundo real, e depois você vai ler um livro. O livro vai abrir sua mente, você vai praticar de maneira da liberada melhor e talvez você depois se desafie no mundo real de maneira melhor ainda, né. A ordem aqui dos fatores, pelo menos em junho de maio pra junho de 2020, eu acho que não faz muita diferença aqui. O que faz diferença é você atacar as três frentes. É muito diferente, por exemplo, de ser médico, né. Um médico ou uma médica não vai fazer uma cirurgia, né, abrir uma pessoa sem ter estudado a teoria antes e ter praticado de maneira da liberada antes, né. É um pré-rec. É um pré-rec. E sorte é nossa que aqui em software a gente não precisa desse pré-rec, beleza? A gente não precisa necessariamente, né, ter começado com a teoria. Aí, o que é que é legal? Se você começa com a teoria, a prática da liberada fica mais rica porque você já tá com mais pontos na cabeça pra conectar e talvez o seu desafio no mundo real seja melhor? Talvez seja. Mas o inverso também é verdade. Se você pratica no mundo real antes e depois vai pra prática da liberada, você já tem mais cenários e quando você vai ler você vai ficar batendo com as coisas que você já passou. Então, realmente, pra mim, não faz diferença nesse exato momento da minha vida a ordem que você vai seguir as coisas aí. Se você me perguntar, né, qual é a ordem que eu prefiro, a ordem que eu prefiro, a ordem que eu mais uso é, eu geralmente uso teoria, prática da liberada, me desafiar no mundo real. Isso é o que eu uso geralmente. Mas a parte mais legal de você olhar pra esse mapa mental aqui, né, meio tosco que eu montei, é que você entende todos os pontos que você tem que passar, né, o quão difícil vai ser. Então, você pode começar, por exemplo, e falar assim, olha, Tony, eu vou começar já mandando aqui a documentação do React e já fazendo sem entender muita coisa. Faça. Faça, porque tá claro que alguma hora o JavaScript vai vir pegar no seu pé. Você pode decidir o momento que você vai querer fazer. Então, por exemplo, pra esse rapaz, né, que me mandou o e-mail, ele quer aprender o suficiente pra fazer o TCC dele. Não quer dizer que ele, ele não quer, não me parece que nesse momento ele quer virar um especialista em Spring, especialista em React, em JavaScript. Isso pra ele são ferramentas que são úteis pro objetivo principal dele, que é o quê? O TCC. Então, ele pode aprender só o suficiente. Mas é legal ter esse mapinha aqui, ó, porque com esse mapinha dá pra dar uma noção, né, do quão difícil vai ser. E aí você pode brincar de fazer justamente esse mapinha pra múltiplas coisas aí, né, quando você quiser aprender. Inclusive, você pode pedir pra uma pessoa que é mais, que manja mais do que você fazer um mapinha. De novo, né, não pra estabelecer uma ordem, só pra te dar uma ideia do desafio que você vai enfrentar pra dominar, pra dominar aquilo. Beleza? Então, né, era isso que eu queria falar pra vocês. Faz muita diferença você entender, né, você olhar pro seu background ou olhar pro objetivo que você quer alcançar, né, quais são as coisas que você precisa fazer pra alcançar aquele objetivo. Por quê? Porque você alinha a sua expectativa. Você não entra achando que vai ser fácil. Porque se você entrar, né, achando que é de um jeito e a realidade do aprendizado se mostra a outra, isso muitas vezes te frustra. Te frustra não é porque eu tô achando, né, tá lá escrito na psicologia, na teoria da definição de metas, né, um objetivo que é desequilibrado com as suas habilidades. Então, um objetivo, né, que ele passa do ponto doce do desafio, né, que ele te desafia cobrando habilidades que você nem tem, que você nem sabe que precisa naquele momento, ele deixa de ser desafiador e passa a ser frustrante. Assim como o desafio que cobra menos das suas habilidades do que você já tem naquele momento, também é frustrante porque ele é muito fácil. Então, você tem que calibrar o objetivo, né. Hoje em dia, como a galera também fala dessa teoria do flow, né, mas só pra vocês entenderem, né, que esse negócio do flow é completamente derivado da teoria das metas, que já tem 40 anos ou 35 anos que teve um metapaper sobre a teoria das metas. O metapaper é da década de 80, que tem ali uns 40 anos, né, agora, né. Então, quer dizer que as referências do metapaper são antes, talvez, da década de 80, porque definir bons objetivos é algo que a gente, como ser humano, procura faz muito tempo e eu recomendo bastante também quem quiser dar uma pesquisada aí na teoria da definição de metas, beleza? Então, era isso que eu queria falar pra vocês, né, acho que é interessante isso daqui, né, de novo, alinhar o seu background, alinhar a sua expectativa e ficar preparado pra o desafio que você vai enfrentar. Tranquilo? Era isso, se você gostou, deixa o comentário aqui, né, dizendo o que eu, dizendo por que você gostou, né, como é que isso se encaixa na sua vida. Se você não gostou o teu comentário construtivo, deixa aqui também de maneira educada, eu vou ter o maior prazer em responder todos. Tranquilo? Lembra, fique em casa, se protege, protege a sua comunidade. Vamos passar pela essa crise do coronavírus juntos, beleza? Mas era isso, muito obrigado, falou!